Quero também pedir aos irmãos que nos acompanham e que também avisem a outros irmãos, não deixem de faltar às nossas paróquias o apoio necessário que nós precisamos desse momento para manter aqueles que mantêm as nossas paróquias, especialmente os nossos funcionários, não são muitos, mas precisam do nosso apoio nesse momento, para que mantenham o seu clero, a estrutura da nossa igreja, geralmente é muito grande e ao mesmo tempo que não deixem de faltar também levando talvez o pouco daquilo que você tem para a paróquia de alimento para que nós continuemos dando para os irmãos que mais necessitam o pão de cada dia, contribuam, levem a sua oferta, o seu dízimo, eu sei que é difícil nesse momento, dentro naturalmente da possibilidade de cada um, mas sustente essa obra de Deus, porque vocês sabem, não faltou o sustento de toda a nossa diocese unida pela força dos padres para que o alimento chegasse à mesa dos mais pobres.